Quais foram as definições hoje na reunião? Então, a gente está discutindo a implementação do programa Cultura Viva lá em Maceió. O programa Cultura Viva está passando agora por uma nova fase, onde nós vamos expandir para vários municípios, priorizando capitais, cidades que têm bastante densidade populacional, que têm altos índices de violência, que têm baixo índice de desenvolvimento humano. Então, como o programa tem um viés bastante social nessa área da cultura, a gente está priorizando municípios que têm uma produção, uma riqueza na sua produção cultural, mas que também enfrentam situações sociais importantes. Então, o estado de Alagoas é uma prioridade para o governo federal, a cidade de Maceió, e o secretário, então, vem pleiteando, vem negociando com o Ministério da Cultura esse convênio, essa possibilidade dessa parceria desde 2013, e agora, em 2014, a gente vai poder concretizar essa parceria através de um repasse de recurso do Ministério da Cultura, que geralmente é uma proporção de dois terços do MINC para um terço de recurso do município, onde a gente vai poder implantar uma rede de pontos de cultura lá em Maceió. O que vai ser feito, então? Então, vai ser feito um edital de seleção de grupos e entidades culturais na cidade que já desenvolvem algum trabalho cultural em qualquer linguagem artística, de qualquer expressão cultural popular, tradicional, grupos que trabalham na periferia, que trabalham com juventude, que trabalham com cultura negra, com todas as tradições também locais, e esses grupos recebem um recurso para desenvolver as suas atividades, para a contratação de pessoal, para a compra de equipamentos, para a compra de vestimenta, para transporte, então eles recebem um fomento, um apoio, para fortalecer as atividades que eles já desenvolvem.